Fábio, Adriana, boa noite para vocês, boa noite para todos que nos acompanham. Olha o que eu encontrei lá, foi um cenário de guerra e muita destruição, viu? Lama dentro das casas e por todo o comércio. Pessoas que perderam tudo o que tinham, como você vai ver agora na reportagem que eu preparei mais cedo com a repórter cinematográfica Edith Vanina. E Cunha se tornou um verdadeiro canteiro de obras. Máquinas e caminhões não param. Para onde se olha, o cenário é de destruição. A dona Maria mora no segundo andar. Mesmo assim, perdeu quase tudo. Perdi o guarda-roupa, perdi dois armários. O mais triste que eu achei não foi isso, foi os documentos, né? Que eu perdi documento de NSS, documento dos meus filhos, de escola. Mas estou viva, né? O povo está vivo aqui. O que antes era de utilidade agora virou lixo. A pracinha logo na chegada da cidade não existe mais. Casas foram completamente levadas pela força da água. A Miriam veio da Bahia e está assustada com tudo que viu. Olha, foi muito triste, né? No momento assim que eu vi tudo caindo, a ponte caindo, como vocês mesmo estão vendo, o acesso da ponte, a casa da minha amiga, onde eu morava antes. Tem um mês que eu mudei para outra casa agora, a casa da minha amiga caindo. Então foi muito triste, foi um... parecendo que estava tudo se acabando. Carros empilhados, atolados ou cobertos por muito lixo. Aqui quase não se vê a moto que se fundiu com a lama e o muro. As agências bancárias da região central foram destruídas. A Marleide está desesperada. Ela estava recomeçando a vida e perdeu tudo. Muito difícil, muito. Apenas três meses separadas, começando a minha vida, eu e meu filho. Muito difícil mesmo de explicar. Muito. Eu não sei aonde que eu vou ter força para começar de novo. Não sei. O temporal começou por volta de cinco e meia da tarde. E Conha ficou totalmente alagada, desde o interior até o centro da cidade. O rio que corta o município passou dos cinco metros acima do nível normal. E olha só, veio arrastando tudo o que tinha pela frente. Aqui tinham várias casas e aqui também tinha uma ponte que ligava um bairro ao outro. Agora não sobrou nada. A força da água arrastou móveis, eletrodomésticos e as ruas viraram verdadeiros rios. Veículos eram levados com facilidade. A água invadiu o hospital e destruiu casas e comércios. Muitas comunidades ficaram sem acesso. Não há local para comprar comida e nem água. E aí que vem a solidariedade. Seu Edivaldo e o sobrinho distribuem café e lanche para quem trabalha na limpeza. O primeiro dia que eu saí de dentro da minha casa, que eu moro lá no alto, que eu vim aqui na rua, eu chorei. Francamente, chorei porque vendo meus amigos aí, todos em dificuldade, né? Perderam tudo. Perderam tudo. No centro da cidade, todo mundo perdeu 100%. Perderam tudo. Nessa residência não sobrou nada. Os familiares perderam tudo. Para fugir da água, os moradores tiveram que subir no telhado. O carro foi levado pelas águas. Mas a imagem de Nossa Senhora, o Terço e os Anjinhos foram as únicas coisas que ficaram intactas no quarto. Tudo. Minha cama que estava aqui ficou de perna para cima. Meus móveis que tinha aqui no meu quarto, tudo ficou de perna para cima, menos ela. E esse móvelzinho que ela estava, ele era bem frágilzinho, mas não caiu. Na hora foi ela que nos conduziu para onde a gente tinha que ir. Tudo foi ela, tenho certeza. Porque nessas orações de todo dia, eu e meu marido, a gente reza os pés aqui da cama, todos os dias. Nós tentamos falar com o prefeito João Paganini, que abalado com a tragédia, não conseguiu dar entrevista. Graças a Deus, o Ponte me reconheceu. Bom, e em meio a tanta destruição, demonstrações de solidariedade têm dado forças para o recomeço de quem perdeu tudo na tragédia. Roupas, calçados, produtos de higiene pessoal e de limpeza, água e alimentos. As doações não param de chegar nos pontos de apoio. Nossos pontos de apoio, aqui é o salão paroquial, a antiga rodoviária e as camis, que é a sede dos caminhoneiros de Cônica, um espaço grande. O que nós estamos precisando? Em primeiro lugar, não tem onde cozinhar, não tem nada para comprar, alimentos, de preferência já prontos, porque também não tem gás, não tem nada. Depois, material de limpeza, higiene pessoal, água é o fundamental. Muita gente se voluntariou para ajudar na organização das doações. Daqui, só no sábado, saíram cerca de 5 mil quentinhas para as vítimas e para quem está trabalhando. Já chegou brigadas de vários estados, do Rio, São Paulo, de outros lugares. E a gente está tentando, da nossa forma, da nossa maneira, a gente tentar levar um pouquinho de solidariedade, de amor. A Nilcé resolveu se voluntariar porque viu os amigos em grandes dificuldades. Vale a pena, a gente se sente feliz e se emociona também, porque a coisa é tão unida que a gente acaba se emocionando. Nessa hora, a gente vê a união da comunidade. É a união da comunidade, sim. Esse grupo veio do estado do Rio de Janeiro, de Campos dos Goitacazes, para ajudar. Nós tomamos conhecimento, obviamente, pela TV, por amigos que moram próximos também, da situação da região. Então, nós fizemos uma coleta de mantimentos, de suprimentos de farmácia, medicamentos. Aí viemos até aqui hoje, além de oferecer os mantimentos, oferecer o nosso trabalho aqui na região também. Sem a sede, que também foi totalmente destruída, os conselheiros tutelares ajudam no cadastro dos necessitados. E tem muita gente passando fome, querendo ou não. Muita loja, que o pessoal não pode sair para não saquear a loja. A gente está pegando a relação desses nomes. A rodoviária virou um ponto de distribuição de água e cestas básicas. A gente sempre costuma falar que Conha é um povo muito solidário, com as pessoas que vêm de fora, quem precisa. Só que não é o Conha, a gente está vendo que é todo o estado, o Espírito Santo, que se comoveu, que está ajudando e o que a gente precisa. Primeiro a fé, que nós vamos superar. Mas é fundamental, alimento, água, está ajudando muito. A gente só tem a agradecer de coração. Nesse momento, inclusive, a necessidade de material de limpeza, de higiene pessoal e alimentação. Roupa, graças a Deus e ao povo todo, a gente recebeu um grande volume, está recebendo um grande volume de doações de roupa. E também foi aberta uma conta. Nós montamos uma parceria entre paróquia e prefeitura, nesse sentido, para receber recursos financeiros. Para esse período de pós-desastre, a gente conseguir ajudar as famílias mediante alaudo social, ao cadastro executado pela Secretaria de Assistência. Bom, e depois da tragédia, é hora de contabilizar os prejuízos. O centro de Conha, que foi o local mais atingido pela enxurrada, concentra também a maior parte do comércio da região. Em quase todas as lojas, o prejuízo é enorme. Para a família de Juliana, depois da tragédia, a segunda-feira foi de muita limpeza na loja. A comerciante perdeu tudo em casa e quase tudo na loja. Os prejuízos ainda nós não temos como calcular, mas, graças a Deus, conseguimos recuperar algumas coisas da parte de cima. Então, assim, uma grande parte da mercadoria nós conseguimos salvar. Agora, em relação ao prejuízo, infelizmente, a gente não tem noção. Seu Milton estava com o comércio aberto e conta que foi uma correria só. No bar, todos os equipamentos estão queimados. Prejuízo ainda para calcular. Começou enchendo o rio primeiro lá. Foi enchendo aí o pessoal lá da beirada do rio, foram vindo tudo para cá, na rua aqui, né? Deixaram os carros ali. Aí, de lá subiram e lagaram os carros por ali. Aí foi, aí foram esperando ali. Aí, quando viram que não tinha mais jeito, um carro não conseguiu mais tirar o carro. E nós fechamos e corrimos lá para a escada da igreja, lá para cima. E largou tudo o resto. Não tinha mais jeito de fazer nada. Não tinha como fazer mais nada. Os prejuízos causados pela chuva que começou no final de semana ainda não foram contabilizados pelo município. O comércio daqui de Conha concentra-se principalmente aqui no centro da cidade. São mais de 100 lojas de diversos segmentos e foram totalmente destruídas. Quem tem loja por aqui ainda não sabe o que vai fazer. Entrou de um metro a um metro e vinte de água em todo o setor, nos depósitos e em tudo. Nosso prejuízo ainda não foi realmente estimulado, formado, mas a previsão é que o prejuízo passa de uns 300 a 400 mil reais a princípio. A cidade está um caos. Todos os comércios foram afetados. A cidade não tem o que fazer, não tem como comercializar o pouco que sobrou. A situação hoje é precária. É força em Deus, né, e se apegar que tudo vai dar certo, se Deus quiser. A gente aqui é um povo lutador, um povo que acredita em Deus e nós temos força e fé que a gente vai transformar, transformar não digo, vamos fazer a nossa cidade ser o que era com fé em Deus. Com a ajuda de todos vocês, da cidade vizinha, das autoridades e especialmente de Deus. Adriana, Fabiano, olha, é muito triste toda essa devastação causada pela chuva, viu? Eu confesso que eu fiquei muito impressionado com as cenas que eu presenciei lá em Iconha. Olha, é preciso ficar em alerta, pois a previsão dos institutos de meteorologia é de mais chuvas aqui para o sul do estado. Hoje à tarde já choveu muito aqui na cidade. Bom, eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite e boa semana para todos. Bom, eu volto com vocês.